Olá, sociedade de consumo pop! É o 4 Coisas de volta aqui no seu canal preferido de cultura pop. Hoje por um motivo não tão alegre, porque faleceu o Orival Pessini, que era o criador, o grande criador, por trás de vários personagens. Entre eles, o macaco Sócrates e o Patropique, você deve lembrar da escolhida do professor Raimundo. Mas dentre todos os personagens, o mais famoso, o mais emblemático e o que todo mundo se lembra é sem dúvida o Fofão. E é o Fofão que a gente vai homenagear hoje no 4 Coisas, logo depois da vinheta. Vamos começar então a coisa velha do 4 Coisas. Antes eu tenho que lembrar a vocês, todo mundo adicionando esse número aqui, ó. Porque é o WhatsApp do 4 Coisas. Pablo, você tá maluco? Você colocou seu telefone na internet? Sim! São mais de 15 grupos de WhatsApp, cada um com tema diferente. Música, cinema, televisão, games, Japão. Cara, tem muita coisa. Futebol, culinária, tem de tudo. Então adiciona o número que você vai conversar comigo todo dia e com outros membros da sociedade de consumo pop no WhatsApp do 4 Coisas. Mas voltando ao nosso assunto, coisa velha sobre fofão. Fofão é um alienígena que veio do planeta Fofolândia e é uma mistura de cachorro, porco, urso e palhaço. Interessante é que o Fofão, apesar de ele parecer um senhor de idade, aquelas bocheças gigantes, ele é uma criança, ele tem só 8 milhõezinhos de anos. Assim, eu tenho 8 milhõezinhos de anos. Todo mundo fala, nossa, 8 milhões, esqueira, esqueira. Os fofões vivem mais de 100 milhões de anos e o Fofão tem 8 milhõezinhos. Quer dizer que ele tem a mentalidade de uma criança de 8 anos. E esse personagem, com as bocheças gigantes, a sua jardineira e sua camisa listradinha, fez sua aparição em 83 no programa Balão Mágico. E ele nem falava ainda, ele só se comunicava por gestos. E a Simoni, que apresentava o Balão Mágico, traduzia o que o Fofão queria dizer. Depois o Fofão aprendeu a falar. A partir daí foi um estouro. O Fofão fez muito sucesso, o personagem cresceu demais. E ele ganhou um programa de televisão só dele, a TV Fofão na Mandeirantes. E um monte de produtos, um monte de coisas legais. Não fique triste, daqui a pouco tem mais TV Fofão. Ai, ai, me enrolei. Ah, Fofão, faz a Mágico gostosa. Gostosa só com 15 olhos. Quem não se lembra os lanchinhos do Fofão? Quem não se lembra do gibi do Fofão? Quem não se lembra dos brinquedinhos do Fofão? E nós trouxemos aqui uma raridade, um disquinho do Fofão. Aqui, Fofão, Guerra nas Estrelas. Fofão aqui, não só tirando uma casquinha do extraterrestre do Spielberg, também tirando uma casquinha do George Lucas. Guerra nas Estrelas, onde o nosso alienígena bonzinho Fofão ensina para as crianças que enquanto o mundo inteiro está em guerra, o ideal é todo mundo ficar em paz. Quando o mundo faz Guerra nas Estrelas, vamos explodir amor. No lado B, temos Eu Quero Ver, outra musiquinha aqui do Fofão. Uma coisa interessante é que o próprio Orival Pessini, cara, ele fazia tudo. As máscaras do Fofão, do Patropia, do Sócrates, ele fazia, ele mesmo. Ele tinha uma oficina de látex onde ele fazia todas as máscaras. Todos os personagens, ele te controla de tudo. Inclusive das músicas, porque estou vendo aqui, a autoria das músicas, ele era parceiro em todas as músicas aqui. É um lançamento da RGE, e que você ganhava ao comprar os Caltes Quinó. Eu lembro disso, eu tive isso aqui na minha casa. Então você comprava um certo número de Caltes Quinó, e vinha de brinde, esse disquinho aqui do Fofão, com Guerra nas Estrelas e Eu Quero Ver. Ou então um outro, uma forma de coraçãozinho, que chamava Mundo Novo. Então está aqui, Coisa Velha, Fofão, Guerra nas Estrelas e Eu Quero Ver. Do ano de 85 aqui, ó, raridade. Coisa Velha, do Quatro Coisas. Vamos então para a hora mais dura, a hora mais tensa, a hora mais sinistra do nosso programa, que é a coisa ruim do Quatro Coisas. E sabe o que é ruim? Você não receber os vídeos do Quatro Coisas quando a gente lança. Então, aciona o sininho, ó, que está aqui embaixo, que você vai receber todas as atualizações desse canal. Mas falando de coisa ruim, se você é garoto, se você conheceu o Fofó há pouco tempo, provavelmente foi através de uma certa carreta. A carreta Furacão existe há 13 anos, mas foi graças à internet que ela foi ganhando notoriedade até virar um fenômeno brasileiro. A carreta Furacão não passa de um trenzinho da alegria que você tem em qualquer cidade do Brasil com aqueles personagens toscos, né, uns cospobres, de Mickey, de Bendéis e do Fofão. Mas não é só isso que fez a carreta Furacão famosa. É o que eles fazem, é o que eles fazem. Só vendo. Mostra aí. Mas o sucesso da carreta Furacão foi tão grande, tão grande, que eles foram chamados para a manifestação do impeachment da Dilma. E o Fofão ficou envolvido com política. E o Elival Pessini não gostou nada, nada disso. E ele entrou em contato com o pessoal da carreta Furacão e falou que, cara, você não pode usar meu personagem assim. Então, eles entraram num acordo. Logo, o Fofão da carreta Furacão agora chama Fofão. É tipo chamar Fofuxo. Ou chamar Fofinho. Ou seja, é o mesmo, só que não. O problema não é usar o nome Fofão. O problema é que a máscara que eles usam é muito mal feita em comparação àquela obra-prima que é a máscara do Fofão original. E, cara, e as coisas que eles fazem na carreta Furacão? Não é para nenhuma criança ficar... Só vendo. Mostra aí. Mostra para o mundo inteiro, o mundo inteiro. Se liga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na partida do cavaco. Se liga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na partida do cavaco. Vamos passo a passo outra vez. Um, dois, três. Vou quando remeleço você. E se é um pato mime, eu bato os caras, isso não pode acontecer. Olha, as crianças, as crianças vão querer subir muro. As crianças vão fazer farcú. As crianças vão querer pular de ponte. Não pode, Caeta Furacão. Não pode, as crianças, Caeta Furacão. As crianças. Vamos então falar de uma coisa nova sobre o Fofão, um personagem com mais de 30 anos fora da televisão. Contra aí uma coisa nova, sim, porque o Orival Pessini e o Fofão estavam retomando os trabalhos. O Fofão tinha um canal do YouTube, estava indo bem. E lançou também um DVD aqui, Fofão Forever. Fofão Forever, com 10 clipes para recordar e se emocionar. 10 clipes clássicos do Fofão, das músicas que o Fofão lançou nos anos 80, anos 90. Entre eles, parabéns Fofão, Fofolândia, Natureza é Você, o rap do Fofão e Super Fantástico. Além disso, tem extras, que são vídeos do canal do Fofão, do YouTube, que você encontra aqui nesse DVD. Que foi lançado no ano passado, 2015, ainda encontra nas lojas. Coisa nova, realmente, Fofão Forever, Fofão estava retomando. Eu não sei se graças ao impulso que a Carreta Furacão deu, negativo ou positivo, sei lá. Mas a verdade é que o Orival Pessini estava conseguindo novos trabalhos como Fofão. Mas infelizmente, nos deixando, foi para a Fofolândia, o Orival Pessini, com todos os personagens maravilhosos. E entre eles, o Fofão. Mas fica aqui esse lindo tributo, Fofão Forever. Dica aqui do 4 Coisas, para você lembrar desse personagem que marcou, não uma, várias gerações. Fofão, coisa nova do 4 Coisas. Vamos para a parte final do nosso programa, coisa boa sobre o Fofão, deixamos o bom para o final. Fala em bom, ó, se você quiser ver mais vídeos do 4 Coisas, dá uma olhada aqui, ó. Nesse izinho que está aqui em cima, onde você confere os últimos vídeos do 4 Coisas e você não perde nenhuma atração nesse canal. E para a coisa boa do Fofão, nós falamos aqui que o Fofão teve um programa só dele, a TV Fofão, que ficou no ar até 89. E foi em 89, no auge do sucesso do Fofão, é que ele teve a oportunidade de ter o seu próprio longa-metragem. Fofão é a nave sem rumo! Aqui nós temos a versão não oficial em DVD, inclusive está escrito aqui atrás mais de 45 mil fãs no Orkut. Então esse DVD aqui é da época do Orkut, ele é fan-made, vamos assim dizer. Mas você consegue assistir esse filme todo no YouTube, é só ver o link que está na descrição do vídeo. Na aventura espacial de ficção científica, dentro das possibilidades de 1989, Fofão e seus dois amigos, eles se envolvem numa aventura galáctica, numa aventura espacial. E é legal porque todo o Fofão-verso, o universo Fofão, está presente aqui nesse filme, como por exemplo os pais do Fofão. Aparece os pais do Fofão, cara, é muito bom. Não é lindo o nosso bebê? É o bebê mais lindo da Fofolândia. E também o amigo do Fofão, o Fofolo, que é uma bola de pelo parecido com o primo It, da família Adams, também tem sua participação aqui nesse filme. Agora não, agora estou litop... pitolando... dirigindo a nave. Que tem a direção do Adriano Stewart, que ficou famoso por dirigir filme dos Trapalhões. Mas ele dirigiu, entre outros, O Monstro Trapalhão e Trapalhões na Guerra dos Planetas. O conhecido Star Wars brasileiro. É do mesmo diretor. Agora, com a outra metade do computador cérebro, terei o domínio sobre essa galáxia. Peguem! Mas você pode ficar tranquilo, porque esse filme é bem mais modesto e é bem mais honesto com a sua proposta, que é agradar as crianças. Porque se você tiver uma criança em casa, você pode colocar Fofão é a nave sem rumo, porque é bem divertido e é bem engraçado. As crianças vão gostar muito desse filme aqui, que inclusive, como é feito nos anos 80, finalzinho dos anos 80, né? Claro, tem que ter um ninja. Então essa foi a coisa, ó, boa sobre Fofão. Longa metragem do Fofão foi lançada no dia 23 de fevereiro de 89 e é da Paradigma Filmes. Aí você me pergunta, mas Pablo, a coisa mais icônica, a coisa mais maravilhosa, a coisa mais famosa, a coisa mais importante, a coisa mais lembrada do Fofão, não vai ter no 4 Coisas sobre o Fofão, vai, porque ele tá aqui. Eu consegui achar ele, ele, o boneco do Fofão, olha aqui, o boneco do Fofão da Mimo original, cara. Nem é tão difícil de arrumar, porque foram vendidas mais de 4 milhões de unidades desse boneco. E ele tem aqui esses porinhos aqui, uns cravinhos aqui do nariz do Fofão, que eu lembrei que no filme tem uma coisa engraçada sobre o nariz do Fofão, que dentro do nariz do Fofão estão tatuadas as coordenadas para a Fofolândia. No dia em que foram microtatuadas num poro do seu nariz, as coordenadas que indicam a passagem para uma dimensão mais rica e pacífica do universo. E depois de procurar um pouco, eu achei o meu boneco do Fofão na JR Toys. Se você tá procurando o brinquedo antigo, raridades, começa a procurar por lá, que você encontra de tudo. Mas nós não podemos deixar de comentar que o boneco do Fofão também é envolvido numa lenda urbana muito famosa, que você viu no spin-off do 4 coisas, o Teorias da Conspiração, que o boneco do Fofão teria dentro dele, guardado aqui nessa barriguinha, uma faca negra de ritual satânico, onde as crianças, depois de um comando pelas músicas do Fofão de trás pra frente, elas iriam arrancar as facas de dentro do Fofão e matar seus próprios pais. Mas é claro que isso foi um boato, porque realmente o que tem aqui dentro é uma coluna vertebral em forma de estaca e que é preta. Ela teria a função de dar firmeza pro boneco, pra ele ficar retinho aqui. Mas azar da Mimo, azar duplo, porque a Mimo também fazia as bonecas da Xuxa, que também foram acusadas de ser assassinas de crianças. E é claro, já que conseguimos nosso próprio boneco do Fofão, não vamos deixar de fazer isso. Pão, faca! Peguei, achei, achei! Então é isso aí pessoal, esse foi o 4 coisas sobre Fofão, espero que tenham gostado. mostramos aqui coisa velha, disquinho do Fofão, coisa boa, longa metragem do Fofão que você nem conhecia, coisa nova, o DVD com Fofão Forever, com os grandes clipes do Fofão, e o boneco do Fofão, esse boneco sinistro que dá pesar dele em muita gente. E a gente volta em outra oportunidade com mais um 4 coisas, com 4 coisas da cultura pop. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova. Até mais, tchau!